Então, pessoal, olha só aqui a minha plantaçãozinha de aipim, pequenininha, sabe? Mas olha, plantei também umas sementes de... Ó, uns pezinhos de aipim tão fininhos. Plantei umas sementes de abóbora. Olha só que maravilha, gente! Eu me alegro muito, sabe? Hoje eu vou colher. Vou colher para fazer um refogadão aí. Olha só aqui, que linda! Essa abóbora aqui ganhei semente do meu sobrinho. Olha que beleza, gente! Eu plantei aqui, fiz uma fogueira. Fogueirinha, mini fogueira de São João. Peguei a cinza e plantei a semente e nasceu essa maravilha de abóbora. Agora eu vou colher essa abóbora, porque ela está deliciosa, sabe? Então, eu vou colher ela. Vocês vão ver agora o tamanho dessa maravilha. Vou colher ela para vocês verem. Beleza! Eu vim aqui sozinho, sabe? Eu faço as coisas sozinho, né? Não tenho muito assistente, não. Não tenho muito assistente, não, sabe, gente? Eu faço as coisas sozinha. Ela é enorme! Ai, pessoal, eu vou ter que engendrar aqui um jeito. Vou deixar o seu mar aqui. Aqui, ó. Vou colocar o mar aqui. Vim esse mato. Olha só, gente. Olha que abóbora linda. Que tem pé de goiaba. Tem as goiaba que caem aqui. Os passarinhos, os bichinhos comem. Mas olha só que beleza, gente. Maravilhosa, né? Então, essa é da minha plantação. Da minha plantação. E o que eu plantei? E aí E aí Obrigado.